Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, teu e o vovô Tonico. Olá, pessoal, tudo bem? Nós queremos agradecer vocês que são inscritos no nosso canal, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Queremos convidar você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte da nossa família. Nós queremos estar relatando para vocês que as nossas orações continuam. Vocês que estão aí, deixem o nome de vocês no canal, que nós estaremos orando. Deixe ali a causa também que você está precisando das nossas orações. Qual o tipo de causa, para que a gente consiga estar selecionando ali, fazendo aquela organização direitinho. E quero pedir para vocês também, lá no Instagram. E nós estamos aqui hoje, viemos fazendo essa investigação sobrenatural. Estamos aqui na presença de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus nos permitiu. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. E nós estamos aqui pela vontade dEle. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. Nós viemos aqui a pedido de uma família. Eu não vou falar fatalidade, né? Vocês pediram para mim não falar fatalidade, porque são casos que aconteceram pelas pessoas. Elas que acabaram praticando isso, né? Que fatalidade é aquilo que acontece por um acaso. E o que aconteceu aqui não foi por acaso. Foi um crime, né? Foi tudo premeditado. A própria mãe tirou a vida da filha dela. A filha de 13 anos. A mãe tirou a vida dela porque estava com ciúme do marido que ela tinha arranjado. Que era então o padrasto da menina. E a menina estava sendo, gente, abusada por esse homem. E ela foi e reclamou para a mãe, né? Em vez da mãe proteger, a mãe trouxe ela para cá. Tirou a vida dela e escondeu o corpo. Enterrou aqui numa cova rasa o corpo dessa menina. Atrás de umas pedras que tem aqui. Acabou enterrando o corpo dela. E deram ela por sumida. A mãe disse que ela tinha ido para a casa do pai, não tinha voltado. Inventou várias conversas. Depois foi investigado, foi descoberto. E a irmã dela pediu para a gente vir fazer essa investigação. Encaminhar essa menina. Essa moça está presa. Essa moça que já fez isso. Ela já está presa. Já tem bastante tempo. E a tia dessa criança, né? Que é uma menina de 13 anos, gente. Ainda é uma criança. Essa tia pediu para a gente vir. Encaminhar o espírito. Porque ela sonha muito com ela. Sonha que ela está pedindo ajuda. Ela diz que vê a sobrinha pedindo ajuda. Então, nós viemos aqui. Eu vou passar o K2, né? Para ver se tem a presença. Se tiver a presença de espírito. Nós vamos fazer aqui a investigação. Eu liguei o K2 aqui. Vamos até ali, né? Onde foi enterrado o corpo da menina. Ela colocou, gente. O outro filho dela, mais novo. Colocou para ajudar a abrir essa cova. Tão perversa que foi essa mãe. Vou pegar para descer aqui, ó. Tem um monte de pedra. Está meio difícil para descer. Por aqui. Olha, já estou encontrando sinal. Aqui tem sinal já. Foi ali, né? Que ela foi enterrada. Vou ver se eu vou mostrar um pouco. Vou entrar aqui. Tem que ter muito cuidado. Foi ali no meio dessas pedras ali, pessoal. E eu já encontrei, ó. Já encontrei aqui o sinal. Desde ali, né? O espírito está me seguindo. Então, nós vamos fazer o Spirit Box. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal. Se inscreve. Junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor. Com todo o meu carinho. Com todo o meu respeito. Peço o Espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Peço a presença. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Só eu? Poderia falar seu nome para nós? Sim. 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 Heloide, é isso? Sim. É. Heloide, você desencarnou aqui? Sim. Sim. Oi. Você é a criança que a mãe tirou a própria vida? Sim. É. Você foi enterrada aqui? Sim. E você lembra o que aconteceu contigo? Sim. Oi. Oi, sua mãe. Sua mãe tirou sua vida por... Ciúmes de você? Foi isso? Sim. Nossa. Ciúmes de seu padrasto? Ele abusava? Você contou para sua mãe? É que ele estava abusando de você? A sua mãe brigou com você, ao invés de resolver com ele? É que ele estava abusando de você, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele. É que ele estava abusando de você, ao invés de resolver com ele. Quando a mãe resolver, foi? É que ele estava abusando de você, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele, ao invés de resolver com ele. E vocês iam passear? E... 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 E abriu o buraco? E... 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 Ela e seu irmão Ah, ela cobriu com pedras e capim Foi isso que você está falando? Você ainda estava viva? Você demorou a desencarnar? Só no outro dia? Tá flexando Você sofreu muito, né? O nosso mentor está aqui Está vendo o nosso mentor? Nós viemos aqui para te ajudar Nós só queremos te ajudar Te encaminhar para a luz Você aceita ser encaminhada? Oi, está indo Aceita ser encaminhada? O nosso mentor vai me guiar Ela está falando que perdoa Você está falando que perdoa Você perdoa qual o motivo? Por que você perdoa ela? Ela sofria muito É, sua mãe Ela é uma coitada Ela cometeu um erro Está pagando a lei dos homens Então é isso Você aceita ser encaminhada? É, mentor Já está tudo pronto Ela aceitou o encaminhamento Você deixa esse lugar Você já sofreu muito aqui Nós vamos acender uma vela Outra água E você segue para a luz Com o mentor Sim, mentor Tudo pronto? Isso Nós vamos encaminhar ela Vamos orar Vamos encaminhar nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Vamos orar por todas as pessoas Que estão precisando Tem muita gente precisando de oração Oramos A voz do mestre fala 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 A voz do mestre fala